...do relatório e contas do exercício de 2009. Há dois votos a favor. Dois votos a favor, não, unanimidade. Sim, há dois votos a favor que correspondeu unanimidade... E eram tocados para dar boas, chamamos para as curvas. Portanto, nós, com esta votação, encerrámos duas coisas importantes. O relatório de contas, relativo ao exercício de 2009, está aprovado. O que permite à viração, portanto, dar aqueles passos, junto de entidades terceiras, quer no sentido de protocolos existentes, quer no sentido de poder compter verbas a que têm direito, nomeadamente, da Federação Portuguesa dos Servais, e, portanto, isto não é uma coisa importante. Outra coisa importante, a ata da reunião anterior, portanto, que diz respeito, diz respeito ao relatório de atividades e contas de 2008, foi também aprovada, de 100 operações, portanto, a taxa também está completamente oficializada. Passamos agora ao ponto seguinte, tal, de trabalhos, que era a discussão de outros assuntos e interesse da Associação dos Direitos. Portanto, julgo eu que a questão frucral diz respeito à necessidade de encontrar pessoas com disponibilidade para integrar os órgãos sociais da Associação. Portanto, não sei se a direção tem-se um plano para encarar este plano, ou se, entre os presentes, alguém quer dar cheio das medidas. A minha ideia, uma vez que não houve nenhuma lista candidata à substituição dos atuais para os clientes, era pedir, não há aqui muitos clubes representados para se ter uma conversa mais alargada, mas era pedir sugestões de nomes e contactarmos as pessoas e tentarmos, nós, ajudar essas pessoas a fazerem a sua própria lista. Porque, muitas vezes, pessoas que querem, que estão interessados em se meter num projeto destes, não têm conhecimentos para contactar as pessoas. Encontram-se quando estão num torneio, mas depois perdem o contacto. E podia ser o caso de ver alguém interessado, mas que nós facilitávamos os contactos com outras pessoas para se fazer uma lista. Agora, não sei se vocês, no Aliquim e na Mata de Benfica, conhecem alguém que esteja nessas circunstâncias? Que poderia serem... Podemos tentar o contacto, mas já... Não quero falar com alguns colegas, não é? Neste momento não nos podemos competir. Pois, portanto, o plano agora será, uma vez que não estão aqui presentes os clubes, é, provavelmente, um a um, irmos contactar os clubes responsáveis dos clubes todos, pedir que nos ajudem adentro dos seus associados... Não sei o que vai dar para a direção do oi e... É só uma pergunta. Da vossa parte, está mesmo fora de hipótese continuarem na direcção da Associação dos Direitos de Lisboa? E da parte do Luís Alves? Eu já o disse, até na entrevista, a minha ideia é sair. Ok. Posso, e é a minha intenção, oferecer algum apoio a quem venha, nomeadamente, até do ponto de vista técnico, há questões que têm custo para a Associação e que eu até estou em condições pelas qualidades profissionais de o fazer, nomeadamente falo da gestão, por exemplo, da contabilidade, obviamente, devendo o parecer positivo dessas pessoas, não quero impor nada a ninguém, que não seja só esse apoio. Portanto, resumindo, tu só ficas no Conselho Fiscal, é isso? Não, no Conselho Fiscal seria incompatível com isso. A Associação tem, desde o exercício 2008, um técnico oficial de condições, só que ele custou dinheiro e eu fiz uma proposta a essa pessoa para assegurar o 2010, e ele ainda queria mais dinheiro do que já nos custou esses exercícios. de qualquer das formas, essas funções são necessárias e são úteis até para, eventualmente, se concorrer, se possível, esse tipo de coisas, e, portanto, estaria disposto a apoiar a futura direcção nessas funções. O que não é diferente do Conselho Fiscal do Conselho Fiscal, o objetivo que tem é fiscalizar a atuação da direcção. no fundo, verificar se são cumpridos os procedimentos, se a gestão está a respeitar os estatutos, todas essas questões. Agora, o que eu posso garantir é que tudo farei para que a Associação seja votada dos mães e das pessoas que a defendam. Depois de estar quatro anos à frente da Associação, em parceria com o Paulo, com o Armando e com outras pessoas que já não estão nesta direcção, não gostaria de ver a direcção entregue a quem não quer o bem da Associação. Mas, se não for assim, acho que não está, não deve ficar a fazer nada. Eu gostava só de fazer duas perguntas. A mesa não se observa. Estou a falar, não como delegado sem direito a voto, mas apenas como jogador de escadereiro. Eu gostava de fazer duas perguntas, só rapidamente à direcção. Se, eventualmente, esta situação de não haver listas se prolongar, quanto tempo é que, então, tenciona continuar como uma espécie de comissão administrativa, certo? Neste momento. E, já agora, perguntar também. Essa é uma pergunta e a outra é porquê, então, que não querem continuar, no caso de não haver listas? Eu tinha já te fiz essa pergunta, mas, principalmente, à Dona Armanda, porquê que não continua? Porque eu fui um militar de país, não vou ficar a viver aqui, portanto, como vou ver após Estados Unidos, não é compatível. Está bem. Já é difícil aqui, agora imagina que não é o país. Não, não, não. O Luís Alves já respondeu isso, mas, agora, eu só... Então, agora, a pergunta é só que eu fiz. Quanto tempo é que ficam nesta situação? Se, eventualmente, daqui a um ano, ainda não haver nenhuma lista, mantêm-se os mesmos corpos sociais? Entregam as chaves à Federação? Como é que se faz essa situação? Não, há várias formas de tentar resolver isto. Há várias formas. E, já agora, acham que os críticos tiveram alguma coisa, alguma responsabilidade de não haver as pessoas... não terem vontade de avançar com uma lista? Podes ter a certeza. Portanto, acham que aquelas pessoas do costume costumam andar sempre a mandar bocas nos blogs? Acho que... Ajudaram a que as pessoas se desmotivassem? Acha isso, Dona Armanda? Tenho a certeza absoluta, não acho. Tenho a certeza. A minha opinião é que... Portanto, os críticos foram um dos responsáveis por esta situação do caso de Santos de Nas Boas Vidas. É isso? Não são os críticos. Exatamente. Os críticos destrutivos, é isso? A crítica destrutiva, seja nos estadores, seja onde for, só serve para fazer duas coisas. Desmotivar quem tenta fazer alguma coisa e assustar quem se quer candidatar a fazer. Porque não servem para mais nada. É só para isso que serve. E depois, quando chega a altura da verdade e agora quem é que vai, eles nem aparecem. Pronto, ficam lá nos seus cantinhos, atrás dos seus computadores e há espera que isto se passe. Ou que haja aí outros loucos, que não têm outro nome, que se queiram fazer o que eu fiz há quatro anos. Que é tentar levar um projeto destes para a frente e ter estes críticos que não são nada, a não ser cães, a morder os calcanhares de uma pessoa. Que tu queres trabalhar e não consegues. Dás um passo, é por isto. Se dás o outro para o outro lado, é porque é por aquilo. Posso fazer uma pergunta maldosa? Quem é que são essas pessoas que estão-se a referir? Acho que não é preciso estar a dizer nomes. Ok. Todas as pessoas que estão nos xadrez sabem quem são. Não, mas esclarecendo a questão mais, pronto, mais em concreto do ponto de vista estatutário, o que acontece é que os órgãos, enquanto não houver uma nova direção, os órgãos estão em funções. Todos os órgãos. Agora, é evidente que isto é insistentável. Se não for já, pelo menos no início da nova época, tem que ser promovidas novamente novas eleições. Portanto, este período é mau porque é o período de férias, não é? Mas, assim que termina a época, tem que ser promovidas novas eleições e eu acho que até ao fim do ano devia haver uma lista. E... 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 E...